O ministro da Fazenda, Guido Mântega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, apresentaram a Programação Financeira e Orçamentária para 2012. Veja como foi. Vamos fazer a apresentação da Programação Orçamentária de 2012. O principal objetivo desse nosso orçamento de 2012 é impulsionar o crescimento econômico do país. O Brasil tem condições em 2012 de acelerar o nosso crescimento. E esse orçamento que estamos colocando em execução a partir de sexta-feira será um orçamento que vai viabilizar um crescimento mais vigoroso da economia brasileira. O nosso objetivo é alcançar uma taxa de crescimento de 4,5% em 2012. 4,5% é uma taxa bastante satisfatória para o Brasil, porque é uma taxa de crescimento que vai permitir uma forte geração de emprego com carteira assinada, conforme vem ocorrendo. O ano passado nós geramos quase 2 milhões de empregos e, para esse ano, também queremos uma geração forte de emprego de modo que os jovens brasileiros tenham cada vez mais oportunidades de arranjar um emprego. Nós vamos dar continuidade aos programas de distribuição de renda e redução da pobreza, de modo que a população brasileira tenha acesso cada vez mais a bens, a geladeiras, fogões, automóveis, mais residências, etc. Vamos também viabilizar as condições para que a população brasileira tenha mais serviços. Eu estou falando, pode passar adiante, serviços públicos, como mais saúde, mais educação e, agora, com mais qualidade, trabalhando para melhorar a qualidade do serviço público. Além disso, vamos continuar trabalhando e esse orçamento contém as condições para isso, para um desenvolvimento equilibrado entre os estados brasileiros, que, antigamente, os estados mais ricos cresciam mais, os pobres ficavam para trás. E nós mudamos essa realidade de modo que os estados mais pobres são os que mais crescem ultimamente no país e, portanto, nós temos um crescimento mais equilibrado. A programação orçamentária que nós vamos apresentar hoje a vocês, ela privilegia o aumento do investimento. O aumento do investimento é a locomotiva do crescimento no Brasil. Está dada uma grande ênfase nesse orçamento para o aumento dos investimentos públicos, que vão fomentar também o investimento privado. Ao lado disso, também haverá um reforço dos programas sociais. Programas sociais que reduzem a pobreza, mas, ao mesmo tempo, aumentam o poder aquisitivo da população, que vão aumentar o mercado interno e vão fomentar investimento e assim por diante. Essa proposta orçamentária, ela dá continuidade ao programa de consolidação fiscal que nós temos praticado nos últimos anos e, particularmente, no ano passado. A consolidação fiscal significa o fortalecimento das finanças públicas brasileiras, significa a redução da dívida pública brasileira. Hoje em dia, nós assistimos no mundo vários países endividados. A maioria dos países hoje tem grandes dívidas, um grande endividamento. E dívida elevada é sinônimo de vulnerabilidade, é sinônimo de fraqueza. O que nós queremos aqui no Brasil é ter um Estado mais forte, um orçamento forte, portanto, nós temos que continuar reduzindo a nossa dívida. Para buscar essa consolidação fiscal, nós temos que continuar a contenção de gastos de custeio. Vamos continuar com a contenção de custeio de modo a viabilizar recursos maiores para os investimentos e para os programas sociais. Portanto, essa consolidação fiscal, ela é diferente do ajuste fiscal que nós estamos assistindo hoje em vários países europeus, por exemplo, que estão fazendo aquele ajuste fiscal que corta tudo, corta investimento, que corta programas sociais, tira direito dos trabalhadores e no final resulta numa grande recessão. Então, não é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Nós estamos fazendo uma consolidação fiscal que vai resultar num resultado primário bastante satisfatório, mas que viabiliza o aumento do investimento e o reforço dos programas sociais. Então, esta é uma novidade. Então, não é um ajuste fiscal clássico, conservador, que já foi feito aqui no Brasil no passado. Então, é uma outra forma de fazer. Por isso que a gente não chama de ajuste, chama de consolidação fiscal, porque ela compatibiliza isso. E, mais importante, ela abre espaço para a redução da taxa de juros. Então, à medida em que você cria uma poupança pública, o Estado poupa mais, principalmente contendo gastos de custeio com isto e também num cenário em que a inflação está caindo, e hoje a inflação está caindo no país. Se você comparar janeiro deste ano com janeiro do ano passado e assim por diante, então, com a inflação caindo e com a contenção de gastos, com um bom resultado primário, isso abre espaço para a redução da taxa de juros, da taxa básica de juros. A redução da taxa básica de juros acaba resultando num crescimento maior do país e numa redução do gasto financeiro, que é um dos grandes gastos que tem o Estado brasileiro. Então, vocês podem ver que existe uma concatenação desses objetivos com um resultado muito favorável. Os parâmetros macroeconômicos que nós estamos utilizando nesse orçamento de 2012 são o PIB de 4,5%, eu já falei a vocês, mas em reais significa 4,573 bilhões de reais. Será, portanto, esse o nosso PIB nominal para 2012, que leva em consideração uma inflação de 4,7 e um salário mínimo de 622 reais. Então, esses são os parâmetros que pautaram a elaboração desse orçamento que agora entra em vigor a partir de sexta-feira. Queria salientar a importância do investimento para a economia brasileira. Nós temos aumentado o investimento no país, os senhores podem ver por esse gráfico que, alguns anos atrás, o investimento sob PIB andava lá pela casa dos 16%, passamos hoje, estamos em mais de 19% do PIB, e nós queremos passar dos 20%, caminhando em direção a 24%. Então, a meta, desafio, porque não é fácil, o desafio para 2012 é que nós cheguemos a um investimento sob PIB, formação bruta de capital fixo sob PIB, da ordem de 20,8%. É uma meta ambiciosa, temos as condições de persegui-la. E, para isso, nós temos vários programas que estão em atividade, que vão impulsionar esse crescimento do investimento. Nós temos o PAC, depois a ministra Miriam vai detalhar em valores, vai dar valores a isso que eu estou dizendo, um aumento expressivo do PAC, um aumento do Minha Casa Minha Vida, nós temos todo o programa pré-sal, que exige muitos investimentos do setor de petróleo e gás, nós temos a Copa do Mundo também, que exige investimentos, concessões de aeroportos. E, claro, quando nós falamos de 20% sob o PIB, significa setor público e setor privado. Na verdade, a fatia do setor público é menor, muito menor, é algo como 3,3% e o restante é o setor privado. Portanto, cabe a essa programação orçamentária fomentar o investimento privado, criar as condições para que o investimento privado também continue crescendo. Posso garantir que isso vai acontecer. Passamos adiante. em termos de crescimento do investimento sob o ano anterior, significa algo como 10% a 11% de crescimento sob o ano anterior, para que a gente possa atingir aquela meta que foi estabelecida de 24% do PIB em 2014. É ambicioso? É. Mas é possível? É possível. Se nós olharmos o período anterior, 2006 a 2008, o crescimento do investimento ano a ano, ele acompanhou mais ou menos esse ritmo de crescimento que está dado aqui. Sendo que hoje nós temos mais projetos, nós temos mais experiência, o Estado está mais aparelhado para realizar os investimentos que estão programados para este ano. Portanto, essa meta é ambiciosa, mas é perfeitamente execuível e nós vamos trabalhar intensamente para que ela se realize. Público e privado, evidentemente. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, nós temos uma parcela de recurso público e temos os financiamentos da Caixa Econômica Federal, que vão se somar àquilo que a Miriam vai demonstrar. Nós temos 41 bilhões da Caixa Econômica Federal só para o Minha Casa Minha Vida neste ano. Então, é assegurado que o setor vai crescer. O resultado fiscal que nós queremos atingir é sempre diminuindo o chamado déficit nominal. O que é déficit nominal? É a diferença entre a receita e a despesa total que o governo tem. Despesa total significa despesa operacional, mas a despesa financeira. Tirando a despesa financeira, é o primário. E o primário será sempre positivo e eu vou mostrá-lo daqui a pouco. Mas o nominal, o resultado nominal, que é o resultado global, caminha para um déficit nominal bem inferior a todos os anos. Os senhores estão podendo ver por esse gráfico, vocês receberam o texto, que o déficit nominal tem diminuído no Brasil ao longo do tempo. E nós vamos, em 2012, buscar um déficit nominal o menor de toda essa série que está aí colocada, a 1,2% do PIB em 2002. O que mostra que é execuível caminhar nos próximos anos para um déficit nominal zero. Continuando nessa trajetória, logo estaremos com um déficit nominal zero. Fazendo o primário que estamos fazendo, tendo um desempenho econômico, fiscal, que estamos, vamos caminhar para isso nos próximos anos. O objetivo de tudo isso é a redução da dívida. Vejam a trajetória da dívida no Brasil nos últimos anos. Em 2002, a dívida pública sob o PIB era 60%. E ela hoje, em 2011, foi 36,5% a dívida brasileira sob o PIB. E em 2012, deveremos chegar a algo como 35%. Portanto, um dos poucos países do mundo que está diminuindo a dívida. Isso é um sinal de fortalecimento do país, traz mais confiança, permite, por exemplo, que as empresas brasileiras captem no exterior com juros menores, por causa da segurança do país e assim por diante. Mas vamos ao primário que vai viabilizar a queda da dívida e a queda do déficit nominal. Na próxima slide, nós podemos ver a evolução do primário, do primário do governo como um todo. Em 2009, foi feito 64,8 bilhões de primário. Em 2009, nós estávamos enfrentando a crise, portanto, nós gastamos um pouco mais, estimulamos mais a economia. Em 2010, 101 bilhões. Em 2011, 128 bilhões. Na verdade, era 118 e nós puxamos para 128. E 10 bi a mais. E agora, em 2012, a nossa meta é de 139,8 bilhões de meta de superávit primário. A composição está aí do lado, dos quais a maior parte é do governo central, portanto, 97 bilhões é aquilo que estamos fazendo. Passa adiante. Bom, aqui começam os dados. E eu queria destacar, sim, a receita total, que foi aprovada na lei orçamentária, 1 trilhão 127 bilhões. Aquilo que nós estamos propondo e aprovando é 1 trilhão e 90 bilhões, portanto, 36 bilhões a menos daquilo que foi aprovado pelo Congresso. Por que há essa diferença da receita que nós estamos trabalhando do Congresso? Certamente, o Congresso é mais otimista em relação às receitas que poderão ser oferidas em 2012. Então, nós somos um pouco mais conservadores. Se o Congresso tiver razão, e eu espero que ele tenha razão na projeção de receita, vai sobrar mais recursos para o governo. Se não, nós teremos as condições de realizar as despesas com uma receita menor. A receita administrada para esse ano, então, reduzimos de 724, que foi aprovado na lei orçamentária, com o contingenciamento, nós estamos passando para 700 bilhões. Quer dizer, não é contingenciamento, mas é uma nova projeção de arrecadação mais modesta de 700 bilhões, que está mais adequada aos parâmetros da economia na atualidade. Passamos adiante, e aqui vamos ao que mais interessa aos senhores, que é, nós temos aqui o resultado primário a ser alcançado pelo governo central, 97 bilhões é o resultado que temos que alcançar, e as despesas, na lei orçamentária havia sido aprovado 866 bilhões em despesas, e nós estamos caminhando para 811, ou seja, estamos reduzindo a possibilidade de despesas em 55 bilhões. Portanto, só estarão disponíveis no sistema para gastos, para empenhos, 811 bilhões e não 866 bilhões, como está na lei orçamentária aprovada. Então, essa redução de 55 bilhões, esse contingenciamento de 55 bilhões, o ano passado foi 50 bilhões, é um contingenciamento alto, sim, vai garantir a obtenção do resultado primário que nós estamos prometendo, que nós aprovamos na LDO, de 140 bilhões para o governo como um todo, e 97 bilhões para o governo central. Então, essas são, digamos, as metas e objetivos macroeconômicos que nós estabelecemos para a proposta orçamentária de 2012. Ministra Líria. Obrigada, ministro Guido. Eu vou seguir agora detalhando como se dará, então, essa missão de despesas de 55 bilhões. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os objetivos estabelecidos pela presidenta Dilma e que o ministro Guido Mantega acabou de apresentar aqui, então, a questão de crescimento de 4,5%, o aumento do investimento como alavanca desse crescimento, o fortalecimento dos programas sociais, o desenvolvimento regional, seguir fazendo, né, esse crescimento, desculpa, seguir fazendo a consolidação fiscal com esse novo mix de política fiscal e política monetária, né, tudo isso que o ministro Guido já colocou aqui foram o nosso guia básico para fazer uma proposta de redução de despesas. Dessa maneira, como vocês estão já vendo aí no primeiro slide, estão preservadas as prioridades de governo. Então, o primeiro passo nosso, antes de começar a pensar em redução, o que é que precisa ser preservado para garantir os grandes objetivos estabelecidos pela nossa presidenta. Isso foi tudo discutido com os ministérios, não sem algum ranger de dentes, mas uma conversa muito importante, porque toda aquela série de reuniões que a presidenta fez com os ministérios, que culminou na reunião ministerial, já alinharam todo o governo em torno dessas prioridades que foram aqui apresentadas pelo ministro Guido. Na reunião ministerial, uma apresentação mais longa, bem mais longa que essa que o ministro fez, foi apresentada aos ministros, exatamente para esse alinhamento geral do governo. Dessa maneira, os recursos do PAC, volta um pouquinho, João, os recursos do PAC, do Minha Casa Minha Vida e dos principais programas sociais foram preservados. Aí eu queria mostrar isso para os senhores, no próximo quadro, que o Minha Casa Minha Vida, todos eles estão acima, alguns ligeiramente, outros até na Casa do Bilhão, acima do que o executivo mandou para o legislativo. Então, estamos lá, nós mandamos o PAC, o Minha Casa Minha Vida, 42,5%, voltou 42,5%, mais um pouquinho, educação com 33,3%, também ficou um pouquinho maior, bem pouquinho, saúde também, de 71 para 72%, e o Brasil Sem Miséria, de quase 26% para 27,136%. Isso representa 20,5% de aumento no PAC em relação a 2011. Quero lembrar, vou fazer balanço do PAC no início de março, mais que o PAC, como eu dizia, e alguns não acreditavam, 2011 foi muito melhor do que 2012, nas nossas informações preliminares. Nós temos um crescimento do PAC de 17, 19% no empenho, no caso do AGU, que eu estou falando aqui só, de 19% do empenho, de 27%, se não me engano, no pagamento, o que mostra que, mais uma vez, o PAC dá um enorme avanço em 2011, em relação a 2010 e os anos que o antecederam, mesmo sendo um ciclo novo, como é o caso de 2011, onde o número grande de obras estavam se iniciando ainda, fazendo projeto e licenciamento. E, mesmo assim, em cima desse aumento grande, nós estamos prevendo fazer um novo aumento de 20%, 20,5%, agora em 2012. No caso da educação, quase 34% de aumento, no caso da saúde, 13% e, no caso do Brasil sem miséria, é a mais importante das metas da presidenta Dilma Rousseff, é um aumento de quase 37% em relação ao ano de 2011. Podemos passar. Os 55 bilhões de redução que estão sendo propostos, se dividem em 35 bilhões e 10 milhões em discricionárias, 20,512 bilhões em obrigatórias e, para compensar, e nós vamos ser um pouquinho a mais, nós temos que considerar créditos extraordinários e uma reabertura de crédito do Judiciário e do MPU de 522 milhões, que, somando e subtraindo, dão aí os 55 bilhões que estão previstos nesse primeiro relatório que será enviado ao Congresso até a próxima sexta-feira. Abrindo, então, essas informações, no caso das obrigatórias, os 20,5 bilhões, qual é a composição desses 20,5 bilhões? Primeiro, 5,158 bilhões de subsídios, 7,7 bilhões de benefícios previdenciários, quase 3 aí, 2,957 de complemento do Fundo de Garantia, 1,654 bilhão dos fundos da Amazônia e do Nordeste, 1,543 de benefícios de prestação continuada, o BPC, a LOAS, que é a LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, 700 milhões de despesas do Banco Central e 800 milhões de doações e convênios. Somando esses itens todos, nós temos aí os 20,5 bilhões de reais. Eu quero aqui já dar um esclarecimento inicial em relação ao número previsto aí para a Previdência. Podia passar, por favor? Nós aqui estamos apresentando como é que tem se comportado a receita, como é que se comportou em 2011 a receita despesa e qual é o déficit da Previdência em 2011. Foi 35,5 bilhões, correspondentes a 0,9% do PIB. Nós mandamos no PILOA uma previsão de 1% do PIB, isso voltou do Congresso com 0,9% e agora nós fizemos a revisão em função de uma série de fatores, que depois posso esclarecer se for necessário, em que a gente repõe aí o nosso déficit em 0,9%, o que dá essa diferença lá na receita, de 316 para 308, 316 e 100 para 308, 400, essa diferença de 7 bilhões e meio que está no quadro anterior. Aqui, então, tem todo o detalhamento da redução das despesas discricionárias, como está na lei orçamentária, qual é o limite, eu não vou ler, porque vocês agora já, já ficou pronto aí, porque demorou para, para ficar pronto as cópias, vocês já têm em mãos, eu queria só destacar, tanto na primeira página, quanto na segunda, que tanto a educação quanto a saúde, a despeito do que aí está como redução, nós estamos mantendo, quero repetir o que eu já falei antes, está certo, como uma das grandes, como grandes prioridades da presidenta, nós não fizemos aqui, corte, no caso da saúde, nós estamos trabalhando com o valor constitucional, e no caso da educação, nós ficamos além, além um pouquinho do que nós mandamos, do que foi a proposta do executivo ao legislativo, então, significa que nós não estamos cortando em relação ao que estava previsto inicialmente pelo governo para essas duas áreas, então, na primeira está assinalada a educação, na segunda é assinalada a saúde com essa observação. Aqui, por fim, nós vamos continuar com as medidas de redução do custeio administrativo, da mesma maneira que fizemos o ano passado, faremos um novo decreto de contenção de despesas, normatizando diárias e passagens, aquisição e reforma de imóveis e locação e aquisição de equipamento, de veículos, máquinas e equipamentos. Durante o ano passado, nós tivemos bastante sucesso nisso, então, alguns de vocês já conhecem os dados, mas, de qualquer maneira, nós obtivemos nessas áreas uma economia de 2,2 bilhões de reais, 1 bilhão em diárias e passagens em 1,2 bilhões em imóveis, máquinas e equipamentos, que nós iremos repetir esse ano esse controle. Mas faremos de uma maneira, estamos aperfeiçoando essa maneira, porque tinha uma, digamos, burocracia muito grande para que fossem analisadas todas as propostas dos ministérios. Então, nós trabalhamos com os ministérios para fazer uma simplificação de procedimentos, mas mantendo, em alguns casos, até apertando ainda mais esses controles para garantir que esse tipo de gasto não cresça e que, portanto, possa ser, os recursos oriundos dessa economia possam ser aplicados em programas sociais e nos investimentos que o país precisa. Não vou me estender aqui, porque nós pretendemos mais adiante fazer aos senhores uma apresentação mais geral do esforço do governo em relação às questões de gestão. Algumas, os senhores estão acompanhando, na questão do monitoramento das ações de governo, não só do PAC, mas de todas as ações do governo, mas também de outras iniciativas de gestão que nós estamos fazendo a partir de um debate que o governo e os empresários presentes na Câmara de Gestão têm feito. Então, mais adiante, um pouquinho devemos fazer um balanço, um comunicado a respeito de como andam essas iniciativas, aí eu preferi então me estender a esse respeito naquele momento e não nesse que é o centro aqui, é a programação orçamentária de 2011. Com isso, agradeço a atenção dos senhores, digo que, já de antemão, antes que a Regina fale de novo aqui, nós nos programamos para entregar antes também a apresentação, não é que você foi porta-voz uma vez, porta-voz uma vez, porta-voz sempre. Nós nos programamos para distribuir a apresentação antes, mas como a gente ficou finalizando até agora pouquinho, atrasou na reprodução, mas acho que a nota, o release ajudou aí no começo, está certo? Obrigada, senhores. tchau,